Na Multimarcas Consórcios, uma das melhores administradoras do Brasil, você adquire seu imóvel, carro, moto, caminhão, máquinas e equipamentos agrícolas, créditos para cirurgias estéticas, viagens e festas em geral, taxas competitivas, sem juros compensatórios, representações em todo o país. Multimarcas Consórcios, o seu consórcio multibrasileiro. Matriz no centro de Belo Horizonte, Avenida Amazonas, 126, PABX 31, 3036, 1666. Voltamos com o Horizonte Esporte aqui na TV Horizonte, participe pelo nosso WhatsApp 99642 8473, o Gleison lá do bairro Lagoa, ele falou que está lá com a família dele assistindo o Horizonte Esporte, ele está mandando um abraço para o Carlinhos, dizendo que é um ótimo comentarista. Muito obrigado, Cris, você é gentil. É, também aqui participando o Pedro lá do Céu Azul, está falando que ele acertou o placar de ontem, que ele mandou aqui que seria 1x0 para o Cruzeiro, também aqui mandando mensagem para a gente o Davidson lá do Nova Pampulha, muita gente que mandando a sua mensagem participando. Ô Pedro, ô Pedro, 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 acertar o placar de 1x0 do Cruzeiro, o jogo mata-mata no amigo, ó, eu também acerto. Eu, 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 eu... Brincadeira. Você ficou de falar três coisas aí no bloco passado. Eu deixei, mas dá um abraço para o meu amigo, o Ara Elias, Jorge, o Ara, o Turquim, grande Turquim, acompanha, entro, grande, grandes viagens da Rádio Itatia, entro, que você já me fez rir demais danado. Mas olha, o que eu observei, o grande futebol jogado pelo Dedé, mais uma vez, Dedé foi, eu diria que, se não 100%, ele bateu na trave. Mas quando o Carlos Cruz se reporta ao comportamento da defesa do Cruzeiro, é necessário dizer que o Cruzeiro tem dois volantes de uma qualidade técnica que dá muito respaldo para essa defesa, que é o Henrique e o Lucas Silva quando entra no time. Então, isso aí é inegável a participação desses dois volantes, o que protege ainda mais, Carlos Cruz. Fez total diferença com a volta dele. Justo sistema defensivo. Não é? Então, os dois, e quando tem que sair, sai até com uma certa facilidade. Essa é uma das coisas boas. Agora, outra é que o Tiago Neves não consegue ainda, não sei o que está acontecendo, sumiu o futebol do Tiago. O que está acontecendo? Não sei. Treinando ele está, me parece que fisicamente estaria inteiro. Será que a maré é fase? É, pode ser uma fase ruim, né? Porque ele é considerado um jogador, sabe, meus companheiros, e em jogos decisivos você pode contar com ele. Mas onde se tivesse que contar com ele, não tinha dado certo, não. Eu acho que a grande vantagem do Cruzeiro é esta, que não depende unicamente do Tiago Neves. Porque, de fato, ele não tem repetido as grandes atuações que vimos no ano passado. Este ano ele ainda não conseguiu jogar o seu grande futebol. E você veja bem, e o Barcos, que foi a aposta do Mano, mas ele sabe a joia que ele tem no banco. Ele sabe que o Raniel é o jogador que tem feito a diferença. Sim, ele já havia marcado na Copa do Brasil, voltou a marcar. Foi, primeiro jogo. Ele tinha feito contra o Atlético Paranaense. No último minuto, praticamente, ganhou 2x1, o que deu até a vantagem para o Cruzeiro em casa. Agora, de um modo geral, esse resultado a nível de Copa do Brasil, porque é necessário dizer que o Cruzeiro é um time copeiro. O Cruzeiro mata-mata, ele é danado. Ele e Grêmio são terríveis. Tanto que os dois têm cinco títulos cada um. E o Mano Menezes é um técnico copeiro. Ele tem títulos aí de Copa do Brasil. Não, mas não, ele não é muito copeiro assim, ele ganhou ano passado com o Cruzeiro. Mas ele já tinha uma com o Corinthians. Mas fazia tempo que ele não ganhava, ele começou no Flamengo e depois... Mas ele chega, né? Isso, perfeito. Ele começou no Flamengo, ele acabou saindo, foi para o Corinthians, acabou sendo campeão da Copa do Brasil no Corinthians. Foi campeão da Copa do Brasil com o Corinthians. Não é isso? Então, esse título que o Cruzeiro tem de ser copeiro é um título que bate mesmo com esse time. São cinco títulos, gente. Quer dizer, então, eu não esperava outra coisa, a não ser do que eu vi. Porque eu assisti o tape, que é até melhor que nós estávamos no ar aqui, do futebol apresentado ontem entre Cruzeiro e Santos. O Carlinhos falou uma coisa aí certa. Outro time danado de ruim para acertar o óbvio, esse Santos. Ainda bem, né? Ainda bem, viu? A como é? Finaliza mal. Finaliza mal. Porque depois, não sei se vocês vão comentar alguma coisa, porque jogo para valer foi Flamengo e Grêmio. Ou Grêmio e Flamengo. Que parada. Vamos só aproveitar, a gente estava falando do Raniel. Vamos ver uma fala dele após a vitória de ontem do Cruzeiro. A gente vai ver na tela aqui para a gente acompanhar o que disse aí o autor do gol do Cruzeiro. O Roger foi lá na toca no início da temporada para entrevistar o atacante Fred. Ele falou para mim que queria no mínimo 15 gols. Peguei essa meta para mim e, graças a Deus, estou com 7. Falta um pouco ainda, mas vamos trabalhar e batalhar. Quero dar essa alegria para mim e para o Roger também. O Raniel em entrevista ao Sport TV. Esse Roger que fala é o que jogou no Cruzeiro. O Roger Flores. É comentarista do Sport TV. O Roger que era um cara danadinho, treinava pouco, mas jogava muito. Aliás, participou naquela vitória de 6x1 do Cruzeiro em cima do Atlético. Tirou o Cruzeiro. Salvou. As 49 da prorrogação, ele estava naquele jogo. 49 não. Já 49 já estava 6 já. Não, eu digo, para não dizer qual. Eu entendi, estou brincando. Mas não seriam 9 gols esse menino? São 7 gols. São 7 gols do temporada. Raniel, 7 gols. 7 gols. Agora o Raniel pode fazer gol também para a torcida do Cruzeiro. Faz 16, 17, faz para nós também. Claro. Agora o Cruzeiro está com 14 finalizações. Ele já deu uma ajudadinha aí, quebrou o jejum. Aí, ela já está começando a acompanhar as finalizações. Ô, Raniel, se falar, melhor você fazer gol aqui para o pessoal do Horizonte Esporte. É, nós estamos com ciúmes. Para torcida do Cruzeiro aqui. Larga a rocha, deixa a rocha cuidar da vida dele. Nós estamos com ciúmes, viu? Pronto. O negócio nosso é belo, gente. Cruzeiro, Atlético e Américo. Vai para nós também. Vai fazer gol para o Ramon Salgado. Ele lembra que é o Ramon do Boiadeiro? Boi, 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 boiadeiro. Faz um gol bonito para o Cruzeiro. Vai para nós aí. É. Vai para nós aí. Olha a importância, né? Se ter um bom grupo e saber usar. O treinador tem esse método de saber usar o grupo dele. No momento exato. Quando o barco chegou, o Raniel não estava tão em evidência. Tanto que o Cruzeiro foi buscar o barco. O Barcos. Então, hoje, o Mano Menezes pode optar em determinados momentos por um ou por outro. Agora, o momento é do Raniel. Então, ele merece a sequência. Então, que o Barcos vá para o banco e, daí a pouco, ele pode entrar nas partidas e decidir também. Isso faz parte de um grupo bem estruturado e de um treinador que coordena bem o potencial que tem. E é importante, é o seguinte, porque ele é muito tranquilo esse centroavante. O menino é tranquilo. A bola tem que chegar, você viu. Ela custou chegar. Mas, quando chegou, e até que ela não chegou bem, redondinha, como se imaginava, não. Mas a categoria dele, a maneira de dar o giro. Com respeito, tem um cara até que brincou comigo aí. Não, nem vou falar, porque eles vão falar que eu estou exagerando. Mas foi alguém que comentou comigo. Agora... Que o giro dele foi parecido com alguma jogada do Ronaldinho Fenômeno. Mas foi bem. Foi bem. O cara mandou, né? Menos. Não é, Bruno? Não é isso mesmo, né? Não, mas ele não disse que era parecido. Ele falou assim... Lembrou, lembrou. É, lembrou, e lembrou mesmo. Porque o giro foi rápido, o tiro seco no cantinho. E tem um boleraço que esse Wanderlei pega pra caramba. Tem um boleraço. Pega muito. Pega muito. Ó, em resumo, inclusive traz uma vantagem espetacular de Santos. Vai jogar agora, me parece, dia 15 de agosto. É, dia 15. 15 de agosto o jogo de volta. Que eu tenho certeza que o Mineirão deve pegar um pouco lá de acima de 55, 60 mil. Com certeza vai ter um grande público. Agora, mudando um pouco de assunto, a nossa produção preparou um VTB. E com quantos jogos, né? As 10 primeiras equipes do Brasileirão vão fazer nesse mês de agosto, aqui, pra gente comparar cada equipe. Vamos ver aqui na tela? Vamos acompanhar? Tá aí, né? No mês de agosto, o Flamengo vai fazer nove jogos. O Palmeiras, nove. O Corinthians, nove. E o Cruzeiro, nove. São os que vão jogar mais vezes. E o que joga menos aí? O Atlético, cinco jogos? É, tem o Grêmio também com nove jogos. O Inter e o Atlético com cinco. E o América também com cinco, né? E o Fluminense com sete jogos. Eles são os dez primeiros da tabela do Campeonato Brasileirão. O momento do Atlético focar no Brasileirão, Olímpio. É isso. É o que a gente tem até falado aqui, Esté. E até que o Jacques falou em América ali, que o América também, amanhã a Dilson Batista, técnico do América, estará ao vivo aqui no Horizonte Esporte. A gente vai ter o maior, eu vou ter o maior prazer de recebê-lo, Adilson. Acho o Adilson um estudioso do futebol, já tem uma alavancada espetacular nessas duas vitórias de dirigir no América. Um grande treinador de futebol, um homem sério que nunca se meteu com o empresário. Se não tem nada, sabe, Carlos Cruz, isso pesa muito para... Nós estamos vendo treinador aí que está desempregado, não consegue arrumar emprego nem fazendo promessa. Saquetar já está de novo aí, fora do Botafogo aí. Porque já foi mandado de bora. O que é que foi mandado? Olha, Luxemburgo. Luxemburgo não consegue arranjar um trabalho, cara. É. Vai, 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 chega lá e fala, mas não, é muito problema, mas o tal de mais tira ele de acertar com o time. Então, amanhã, Adilson Batista, aqui no programa, vamos fazer. Muitas perguntas, Carlos Cruz, Rafael, a nossa querida Esther. E você de casa pode mandar a sua pergunta. Manda a sua pergunta pelo WhatsApp, já fica sabendo. Inclusive, até às vezes, torcedor do Cruzeiro, tem muitos torcedores do Cruzeiro, Carlos Cruz, que gostam demais do Adilson. Sim, claro. Tem uma grande passagem. As passagens do Adilson pelo Cruzeiro foram espetaculares. Tanto como jogador, quanto como técnico. Um zagueiraço. Um zagueiraço. Amanhã, um Adilson Batista, aqui, hein? Ao vivo. Ao vivo. Muito bom. E vamos ver agora também os gols da Copa do Brasil, né? Os outros jogos de ontem. Nesse momento, está tendo Palmeiras e Bahia, que está 0x0. Agora a gente está vendo aí Corinthians e Chapecoense. Bom, gente, eu quero uma explicação. Vitória por 1x0 do Corinthians. Esse Romero dá dor fazer gol, pelo amor de Deus. E olha que outro gol de cabeça. Ele é do meu tamanho, hein? De baixo e meio. É, ele é baixo e meio. Só que é o seguinte. Olha, o posicionamento dele, perfeito. Acharam a posição para ele, Carlos Cruz? A Grêmio Flamengo agora. Ele foi 1x0, então, o jogo do Corinthians. Esse sim foi jogo. Isso foi jogo de futebol. Olha essa jogada do gol, gente. Que jogada trabalhada. Linda jogada. Forte, por favor, meu. Meu cara, o produtor predileto. O gol de parte do Flamengo. Olha, o Alexandre Oliveira, volta essa jogada. Volta essa jogada. Vitinho do Flamengo aparecendo. Aquilo é coisa. O Lincoln bem posicionado. O Flamengo é 50 segundos do final da partida. E muito curioso, muito importante ressaltar, o Grêmio descansou toda a sua equipe na rodada do Brasileirão. O Flamengo usou toda a sua equipe. E ontem, no segundo tempo, os 15, 20 minutos finais, o Flamengo simplesmente massacrou o Grêmio. Colocou o Grêmio no córner e bombardeou até conseguir o gol. Conseguiu o gol há 50 segundos do final. Já aos 48 e 50. Quem é que estava reclamando o dia desse aí? Ah, um juiz. Quem é que falava isso? O jogo só termina quando acaba, né? Vicente Matheus, ex-presidente. É, Vicente Matheus. O jogo só acaba quando termina. O juiz só termina quando acaba. Só acaba quando termina. Só acaba quando termina. Vicente Matheus, que Deus não tem. Mas foi um jogo sensacional. Falando desse jogo um pouquinho mais, foi um jogo sensacional. Uma partida de futebol tática, bem julgada. Jogadores, todos eles jogando. Intensamente empenhados. As equipes buscando gol. Não tinha ninguém ali se defendendo, esperando um momento oportuno para ir lá, uma bolinha, fazer o gol. Não. Jogo de futebol. Para quem gosta, sensacional. Incrível. Mas o único problema agora é para o... Já está querendo? Já estou querendo. Só um minutinho, mas falta um minutinho. Só aproveitar o embate. E, engraçado, se enfrentaram ontem pela Copa do Brasil e voltam a jogar... O Brasileirão, né? Isso é que, Edu, voltam a jogar sábado. Sábado. Sábado, de novo. Quer dizer, aí eu quero saber. Vai a minha pergunta, Carlos Cruz, Sté, Rafael. O treinador pode tirar para o Venda alguma coisa que aconteceu ontem? Ele tem algum segredo? É porque, assim, eu acho que ele pode tirar internamente ali para levar, inclusive, psicologicamente para os reservas que vão entrar. Porque não faz sentido você usar o mesmo time no jogo. Embora os dois estejam na parte de cima da tabela, o Cruzeiro, o Flamengo... O Grêmio e o Flamengo. O Flamengo é o líder, né? E daqui a pouco vai enfrentar o Cruzeiro. Então, vale para isto. Agora, evidentemente, pelo esforço que foi feito ontem pelos atletas, não faz sentido você repetir as formações. Há um disparate no futebol. Amanhã de sábado tem, de novo, Grêmio e o Flamengo. O Renato Gaúcho com 750 mil reais de salário por mês e o menino com 150 mil. Só tem problema. Esse é o futebol que me deixa irritado, nervoso. Salvador, basta a razão. A diferença do treinador, você pode falar, está no salário. Diga aí, querido. Você está falando do Renato Gaúcho. Era só a questão do que o Grêmio tem que tomar cuidado, porque os jogadores estão ficando muito cansados, né? Estão tendo lesões. Essa é a fraqueza do Grêmio agora. E o Renato Gaúcho, nesse mês tão importante, vai ter que dar uma olhada nisso. Eu não sei se eu sou errado. Mas os jogadores dele descansaram no domingo anterior. O Leão Moura tem 39 anos, é quase a minha idade. Esse aí, sim, tem que tomar cuidado. Não dá nada. 39? 39 anos. E está jogando uma bola retada. Ai, mamãe. Agora, os jogadores descansaram na rodada anterior. Então, assim, isso é muito psicológico também. Acaba afetando de uma tal forma. Ó, e vamos fazer mais um intervalo aqui no Horizonte Esporte, mas é bem rápido. E daqui a pouco voltamos falando do Atlético. Continue por aí. Ainda está escuro quando acordo. Um por um, vejo meus amigos chegando e abrindo suas portas. Na hora do almoço, o movimento me anima. Pessoas passando pra lá e pra cá. Sons de risos e conversas. Muita alegria. Muito tempero. Tem gente que vem de longe só pra me conhecer. Outros estão sempre aqui. Por isso, sou sempre igual e sempre diferente. Olha lá aquela linda perdida. Já passou por aqui três vezes. Já falei que pra me conhecer, tem que se perder. Agora, cismaram de dizer que estou entre os três melhores mercados do mundo. Onde já se viu do mundo. Gostoso é viver no mercado. Gostoso é tudo. Gostoso é viver no mercado. Obrigado.